Canal brega, exclusivo Halls, fiof, chiof, chiof, chiof Eu me ponho A loucura que a gente faz é absurda Vai amor, saca amour Mete com força Não para, mete tudo Soca tudo Depois leite na Fernanda Vai amor, saca amour Mete com força Não para, mete tudo Vai amor, saca amor, mete com você, não para, mete tudo, saca tudo, depois leite na linha Vai amor, saca amor, mete com você, não para, mete tudo, saca tudo, depois leite na linha É a cópia, eita, é o 10G no beat, né, com certeza Vai 10G no beat, o pé fortinho Na cama tu faz loucura com esse teu rabão de quatro Tu sentou e quer replay, ainda fala que eu sou malvado Faz cara de safadinha nesse teu rabão, eu bato Senta na piroca, só gostosa do carro Na cama a gente representa, parece filme pornô A loucura que a gente faz é absurda, saca amor Vai amor, saca amor, mete com você, não para, mete tudo, saca tudo, depois leite na linha Vai amor, saca amor, mete com você, não para, mete tudo, saca tudo, depois leite na linha Vai amor, saca amor, saca amor, vai amor, saca amor, mete com você, não para, mete tudo, saca tudo, depois leite na linha Vai amor, saca amor, vai amor, saca amor, vai amor, saca amor, mete com você, não para, mete tudo, saca tudo, depois leite na linha É a cópia, eita, é o 10G no beat, né, com certeza Vai 10G no beat, o pé fortinho 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 11G no beat, o pé fortinho